Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. Nós estamos aqui com mais uma videoaula do nosso curso de programação CNC. Hoje nós vamos aprender a fazer uma peça completa do zero. No simulador FANUC OITF, S comando FANUC, no SSCNC, no simulador Nanjing SSCNC. Nós vamos fazer essa peça aqui. Então nós vamos fazer duas operações básicas da programação, que é o passeamento e o torneamento. Olha, para você ter ideia, quando você utilizar esses dois ciclos, você é capaz de fazer uma gama muito grande de peças dentro do torneamento CNC. Uma variedade muito grande de peças e você tem esses dois ciclos. Então nós vamos fazer passo a passo, tranquilo, com muita calma. Então vamos lá então. O comando que nós vamos utilizar é o comando FANUC OITF. O I é O, a letra para o comando FANUC. T é de torno e o F aqui é a nova versão dele. Então, iniciar. Bom, então abriu. Primeira coisa, do zero, viu gente? Independente se você já tem conhecimento, é, olha, é tanto vale para aprendizado trabalhando na máquina mesmo, quanto para o simulador aqui, tá ok? Então a primeira coisa que você faz, retira a emergência, tá vendo? Tirou aqui, ó. Segundo passo que você faz, vamos liberar aqui, essa chavinha aqui, liberar para a programação. Quando ela está acionada, não entra, você não consegue programar, tá ok? Segundo passo, terceiro passo, fechar a porta. Isso. Quarto passo aqui, vai ser no caso aqui para a aprendizagem nossa. Nós vamos aqui em exibir, vamos retirar a máquina e vamos tirar o som dela também, tá ok? Bom, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Vamos definir o material. Primeira coisa aqui, vamos olhar aqui o nosso desenho. Olha, o diâmetro maior dela aqui é 80. Deixa eu ver se tem como, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver se tem como aqui. Tem. Bom, prontinho aqui, ó. X, o diâmetro dela é 80, o diâmetro maior. Então, é, nós vamos levar em conta que esse diâmetro aqui já está pronto, tá ok? E a nossa peça, deixa eu diminuir só mais um pouquinho aqui para cá. Deixa eu... Um pouquinho a coisa. Isso, perfeito, agora. Então, o diâmetro da nossa peça é 80. E nós vamos levar em conta aqui que ela está com 60 milímetros, esse lado aqui já está faceado, essa parte aqui já está pronta. Então, nós vamos passear em 2 milímetros, tá ok? 80 por 60. Então, vamos... Aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. Primeira coisa, então, definir o material, peça ser usinada, material em bruto. E aqui nós vamos colocar aqui, ó. Vamos apagar esse aqui de cima. Apagar, apagar e apagar. Então, vamos adicionar agora, diâmetro de 80 milímetros e o comprimento aqui de 60 milímetros. Se caso a peça fosse furada, você adicionaria aqui, tá ok? É, vai pegar por fora mesmo. Esse é esse modelo aqui mesmo. E você dá ok. Clica aqui no material e dá enter, tá ok? Então, o nosso material já foi adicionado lá na placa. Então, aqui, ó. Nós vamos colocar um pouco para fora, né? Deixa eu ver aqui se a quantidade está boa para não bater na placa, mas a gente vai olhar de direitinho antes, tá? Então, é simulando mesmo. Tá ok? Vamos lá. Bom, prontinho. Agora, o que nós vamos fazer? Começar a criar um programa. Então, a primeira coisa aqui, vamos aprender. Esse primeiro aqui é automático, para chamar os programas que estão prontos, para fazer o Zeraspa, para estar pronto. Segundo programa aqui, edição, que é o que nós queremos. Nós vamos editar um programa. Nós clicamos aqui nesse botãozinho aqui, escrito Program. Ok? E vamos criar um programa novo. Ó, você pode clicar em diretório para ver os programas que tem, e usa a página aqui para ver. Está terminando no 14. Então, vamos criar o 15. Ó, um, cinco. Somente isso. Letra O, mais os números que você deseja. 10, 20, 50, mil. E apertar Insert, que é Inserir. Ok? Isso. Então, nós já criamos o nosso primeiro programa. O programa já está criado. Agora que nós temos que escrever os dados aí no nosso programa, fazer a edição do nosso programa. Então, vamos editar, então. Bom, o primeiro passo aqui, vamos clicar aqui, ó, e vamos escrever a primeira linha. N10, G90, coordenada absoluta, G21, milímetro, G40, sem compensação do raio da ferramenta. Isso aqui é um título de segurança mesmo. Está ok? Deixa eu só dar um EOB Insert, para ele começar a contar aqui para nós. Ok? Agora, ele já vai contar automático. Na primeira linha, você dá um EOB Insert, ele vai contar automático. Vamos fazer de novo? Aqui, ó. Vamos avagar aqui. Ó, coloca, posiciona no final do programa, End Off Block, que é esse aqui, ó, EOB, clica nele, e Inserir. Está ok? Aí, agora, já vai automático. Bom, N20, é... Primeira coisa que nós vamos fazer, é, afastar, para um ponto de troca, é... para realizar a troca, na torre, para não bater nem na placa, e nem na peça. Entendeu? A nossa ferramenta ali. Então, é definir um ponto de troca. Então, vamos lá, definir um ponto de troca. E o melhor que se tem a utilizar, nos comandos ISO, é esse código aqui, ó, G28U0. O U, e vou colocar W também, ok? Depois eu explico para vocês. Aqui, ó, O U, ops, tá, o mouse está configurado diferente, o teclado, W0. Bom, o G28, ele retorna a referência, ao ponto, a distância máxima. Está vendo que tem uma linhazinha cinza aqui? Seria a referência dessa máquina, no eixo X, e a referência aqui, ó, no máximo aqui, é a distância máxima lá, a capacidade máxima dessa máquina. Então, se o U é o eixo secundário de X, que é esse eixo aqui, ó, olha ele aqui, ó, e o W é o eixo secundário de Z. Não é necessário programar o W, mas se quiser pode, tá ok? É OB, insert. Isso. Pronto. G54, nós determinamos um zero, essa. Quem falou aí? Acertou. Podia ser G54.1, G54.1, B2, e assim sucessivamente, tá ok? Vamos lá? Então, agora nós chamamos a nossa ferramenta, T01, 01, EOB, insert. Vamos digitar por aqui, para a gente aprender aqui, quem não sabe ainda, tá ok? Então, agora vamos determinar a rotação, G96, que nós vamos informar a velocidade de corte, S de 200M3, tá ok? InJobBlock, insert. Então, aqui, ó, nós determinamos a velocidade de corte, significa que a ferramenta que... Imagina que o mouse aqui, a ponta aqui, a ponteirinha do mouse, é a ferramenta. Então, quanto mais em direção a peça ela tiver, maior vai ser a rotação. A forma para a rotação é, velocidade de corte, 200, vezes 318, dividido pelo diâmetro que está sendo usinado. Então, quando, vamos supor que está usinando em 100mm, vamos supor que deu 400, se ela passar a usinar em 99, essa rotação vai aumentar, e assim sucessivamente, até chegar no ponto máximo ali, que é zero. ok? Bom, próximo passo, então, vamos limitar essa rotação, sempre faça uma limitação de rotação, para questão de segurança. Ok? Então, G92, nós limitamos a rotação, e você determina aqui o S, para qualquer rotação máxima que você deseja. Então, quando o torno atingir aquela rotação, ele não vai passar dela. Por exemplo, você vai trabalhar com a peça aqui, tem um formato irregular, talvez aqui, você tinha que colocar ali, 500 CPM, 100, 200, dependendo do diâmetro da peça. Por quê? Porque se ela girar muito rápido, ela pode se soltar, pode acontecer um acidente, tá ok? Então, agora, primeiro ponto, agora, G0, que é deslocamento, posicionamento rápido, em avanço máximo da máquina, vamos determinar aqui, em primeiro lugar, o Z, Z de 2, já fiz o bloco em 7, Z de 2 partindo de onde? Da face da peça aqui, vai ter 2 milímetros para retirar de material, tá ok? E agora, o X, nós vamos colocar 85, por que 85? 5 milímetros acima do material, no eixo X, e 2 milímetros para facear, tá ok? Isso aqui é o início aqui, para a gente fazer, o nosso faceamento, o nosso ciclo de faceamento, olha gente, preste bastante atenção, então aqui, aqui nossa peça é 80, então vai parar aqui, 85, um pouquinho acima, tá ok? E 2 milímetros, então para realizar o faceamento, a operação de retirada de material, na face da nossa peça, tá ok? Vamos lá? Então agora, vamos utilizar o ciclo, o ciclo é G75, que é um ciclo, tanto para canal, como para faceamento, G75, coordenada final no eixo X, de menos 0.8, o Z0, porque ele vai tirar, até chegar, vai aprofundar, até chegar no 0.8, e vai ir retirando material, até chegar no Z0, tá ok? Então, segundo passo agora, próximo passo, letra P, letra P, nada mais é do que, o seu diâmetro inicial aqui, é o posicionamento inicial, dividido por 2, vezes 1000, porque é em milésimos de milímetro, então 85, vamos colocar 86, 86 dividido por 2, dá 43, concorda? Só que isso vezes 1000, 43 mil, porque é em milésimos de milímetro, tá ok? Isso, no raio, tá ok? Fácil, né? Não é difícil. E agora, próxima letra do alfabeto, na ordem alfabética, seria o Q, isso, PQ, esse Q é a profundidade por passe, quantos milímetros que vai retirar, quantos décimos de milímetro, que vai retirar por passe, vamos colocar aqui 500, vai tirar de 5 e 5 décimos, também está em milésimos de milímetro, tá ok? Então, P de 500, P de 43 mil, Q de 500, e aí nós temos o nosso ciclo de faceamento, agora, para retorno, qual que é a distância que, quando ele executar o faceamento, ele voltar, para dar o próximo passo, então, ele vai afastar, recuar, 1 milímetro, tá ok? E, e temos também o nosso F, que é, o nosso avanço, aí do desbaixo, vamos colocar aí, 0.15, em Jeff Brock, e em 7, tá ok? Bom, então vamos lá para a N100, então, que é a nossa próxima linha, já está aqui, já, já está clicado, não desapareceu, é só você continuar digitando, sem problema, tá ok? Então, agora, vamos para o nosso próximo posicionamento, G0, agora, vamos utilizar os dois eixos ao mesmo tempo, porque já não tem risco de a gente bater, tá ok? X de 82, e o Z de 2 também, End, Off, Block, Insert, e agora, nós vamos executar, o ciclo de torneamento, G71, que é o ciclo de desbaste, desbaste, então, vamos lá, G71, nós colocamos agora, na primeira parte desse ciclo, informamos qual que é, a profundidade por passe, no caso, que é 2 milímetros, o AP, quanto para retirar de material, por passe, e, o retorno, que é, o R de 1 aqui, End, Off, Block, Insert, vamos digitar um pouco por aqui, tá? Vamos lá, vamos posicionar aqui em cima do N120, para ficar melhor para ver, só você colocar a página para baixo, e o cursor aqui, em cima do N120, tá ok? Bom, vamos supor que você errou aqui, e você não quer colocar aqui, U de 2, quer colocar U de 3, então você vem aqui, aperta aqui, U, 3, e alterar, ok? E coloca o cursor novamente, em cima do N120, tranquilo até aí? Olha, se tiver dúvida, deixa no comentário, não esquece de comentar, falar se você está gostando, desse tipo de aula, não esquece também, de compartilhar com os amigos, né? E também, é claro, de se inscrever, então vamos para o próximo, G71 novamente, a segunda parte do ciclo, e agora nós temos, o início do ciclo, que é P, X, G71, P, onde que inicia o perfil, na nossa próxima linha, o P seria, onde inicia o perfil, sem o N, então é, 130, que vai ser a próxima linha, o Q, eu vou colocar aqui, 150, porque nós não sabemos ainda, depois nós alteramos, tá ok? Nós não sabemos, qual que termina essa linha, e também agora, nós temos, outro código, que é, o código U, é o código secundário, para o eixo X, tá vendo aqui, se você observar, na mesma linha, tá, olha aqui, olha isso aí, que interessante, muito inteligente, muito sagaz, aqui da parte da Fanuc, fazer aqui, a letra secundária, do eixo, tá aqui, X e U, tá vendo? Então, o nosso aqui, vai ser de 0.5, que é um sobre metal, para acabamento, no eixo X, vamos agora, para o W, que é o secundário, de Z, só que colocou aqui, tem o W aqui embaixo, pode usar qualquer um, 0.1, tá ok? E, agora, nós temos o nosso F, que é o nosso avanço, de 0.3, end of block, insert, tá ok? Então, agora, nós vamos, para a nossa primeira coordenada, presta bastante atenção aqui, e o nosso primeiro ponto é, 30, menos 3, ó, aqui nós temos o chanfro, de 3 por 45, significa que, nesse ladinho aqui, tem 3, e aqui embaixo também, então, é 60, menos, o chanfro, dividido por 2, são 2 chanfros, né? A peça está em revolução, 30, menos 6, então, é 24, tá ok? Vamos lá, então, G1, G1, G42, ok? O X, de, 26, 24, que é o chanfro 3, e o Z, 0, end of block, insert, aí, você fala assim, olha, não vai bater, não vai acontecer nada, não, não, porque, aqui está posicionado no Z de 2, tá vendo? E aqui, nós compensamos a ferramenta, então, essa distância de Z de 2, é mais que o suficiente, para ela compensar o raio da ferramenta, que é pouquinho também, ok? Então, vamos lá, vamos conferir aqui no desenho, sentido passo a passo, então, de 30, menos 6, 24, Z, 0, então, esse ponto aqui, que é o ponto A, tá vendo? Agora, nós vamos, não, melhor dizendo, ponto B aqui, ok? Vamos seguir o desenho aqui, então, já paramos aqui no ponto B, porque nós já passeamos, então, vamos fazer o ponto B, agora do B para o C, tá ok? Então, o X é 30, tá vendo? O diâmetro é 30, e o Z de menos 3, ó, então, X de 30, e o Z de menos 3, ok? Fácil, end of block, insert, teve uma vez que o meu, falou assim, não, não fica falando que é fácil não, porque dá a impressão que a gente é burro, porque a gente não sabe, porque é difícil demais, não, quando você começa a falar que é fácil, vai entrando na sua mente, não, é fácil, é fácil, você desbloqueia a sua mente, entendeu? Então, é um truquezinho que a gente usa, ok? Então, aqui, agora nós vamos do ponto C para o ponto D, permanece no X de 30, e o Z é de menos 15, tá ok? Ponto D aqui, Z de menos 15, então, somente colocar Z de menos 15, se quiser colocar X de 30, ninguém te impede, não tem problema nenhum, tá ok? Agora, nós vamos para o ponto E, o nosso ponto E, é X de 45, olha aqui, está vendo? O ponto E, diâmetro de 45, X de 45, end of block, insert, bem passo a passo, não se preocupe, vamos lá de novo? bom, e agora, Z de menos 20, permanece no X de 45, Z de menos 20, vamos digitar dessa vez, X de 45, não, esqueci, deixa eu voltar aqui, isso mesmo, X de 45, e o Z de menos 20, e o Z de menos 20, não esquece de colocar o sinal negativo no eixo Z, tá, porque senão, ele vai para o outro lado, vamos olhar aqui novamente, né, porque isso não tem memória de elefante, e agora, nós vamos do ponto aqui, nós paramos no ponto F, agora, vamos para o ponto G, então, é Z de menos 40, e o diâmetro dele de 55, 55, 40, X de 55, e o Z de menos 40, end of the block, insert, tranquilo? bom, então, nós estamos no ponto G, e vamos para o ponto H, o Z permanece em 40, é lógico, e o H é 80, menos 6, porque o x é 3 por 45, 3 aqui, e 3 aqui, ó, do I e o H tem 3 milímetros, então, 80 menos 6, 74, então, X de 74, X de 74, estamos quase acabando, não precisa ter, ficar desesperado não, ok? Próxima coordenada, nós temos aqui, 40 mais 3, X de 80, Z de menos 43, X de 80, para fazer o chanfro, né, que é 3 por 45, e o Z aqui, de menos 43, e, praticamente, nós fechamos o nosso perfil, e a última coordenada, agora, que é a 210, nós vamos aqui, X, somente para afastamento, X de 82, end of block, insert, e o G40 aqui, para cancelar aqui, a compensação, à direita, do nosso perfil, cancelamos, agora, vamos voltar lá, porque, nós não sabemos, onde que ia terminar, esse ciclo, agora, nós já sabemos, então, vamos, é, trocar lá, onde que termina, então, aqui ó, G71, começa na, tá vendo, olha aqui, tem até uma colinha aqui, para nós, G75, G71, U, R, tá certinho, P, onde inicia o perfil, Q, onde termina o perfil, o W, o F, se você quiser, e até a rotação, e o avanço, que você pode colocar aí também, vamos voltar aqui, termina na linha 220, Q, de 220, clica aqui em alterar, você pode, digitar também aqui, ó, segunda função, Q, essa letrinha menor, é só apertar shift aqui, ok, que é a segunda função, e clica aqui em alterar, pronto, e nós já, encerramos o nosso ciclo, lembrando que, nós deixamos, um sobre metal, de 5 décimos, no eixo X, e W, de 0.1, então, tem, material para tirar, e ainda, então, o que nós vamos fazer, vamos, é, afastar essa ferramenta, até um ponto de troca, G28, o, 0, esse aqui é o melhor, para vocês usar, tá ok, insert, e, T02, 0,2, é a ferramenta de acabamento, end of block insert, G54, end of block insert, porque, se você, coloca de novo, G54, 0 peça, porque, se você iniciar o programa, a partir daqui, ó, se posicionar aqui, colocar em automático, e der start, ele vai ler, a partir daqui, então, é necessário, que tenha o zero peça, tranquilo? Ok, eu vou tapetite de novo, vamos, posicionar aqui, na 260, e, vamos determinar a rotação, G96, S de 250, M3, continue M3, ok, e agora, vamos limitar essa rotação, vamos deixar sem limitação, agora, porque a pressa está, certinha, ok, então, vamos agora, primeiro posicionamento aqui, G0, e, vamos colocar aqui, X de 82, que é onde inicia o ciclo lá, o primeiro ciclo, Z de 2, é óbvio, insert, ok, você poderia colocar aqui, sem problema também, colocar ele, já, no início mesmo, aqui da usinagem, aqui, no caso aqui, no X de 30, mas, pode colocar assim também, não tem problema não, vamos colocar desse jeito aqui, então, e nós vamos ver se dá alguma diferença, tá ok, então, ele está lá no X de 30, vamos colocar 30 aqui, X de 30, X, 30, alterar, vamos alterar aqui, ver se dá algum problema, tá, então, então, agora, o que nós vamos fazer, chamar o ciclo de acabamento, G70, olha lá, o ciclo de acabamento, onde se inicia esse ciclo, P, nós não sabemos, vamos olhar lá, vamos apagar aqui, vamos olhar, nós vamos informar, onde inicia, e é o mesmo aqui, onde inicia, o perfil, e onde termina, 130, 220, 130, 220, G70, P, de 130, Q, de 220, e vamos determinar, um F, aqui, 0.05, um avanço para acabamento, tá, ok, end of block, insert, G, 28, U, 0, cadê o, a letra 1, U, 0, end of block, insert, e M30, nós encerramos a nossa programação, nossa programação está pronta, prontinha, da Silva, então, o que nós temos que fazer agora, nós já determinamos o material, nós já, fazemos, fizemos, o zeramento da nossa peça, ó, nós já, terminamos a edição do nosso programa, e agora nós temos que fazer, o zeramento da nossa peça, é só o que nos resta, então, aqui ó, nós vamos aqui ó, junto comigo aqui ó, vamos passar o mouse, olha lá, gerenciador de ferramenta, clica nele, clica na ferramenta 1, que é uma ferramenta de torneamento, tá vendo, aqui ó, torneamento, dá dois cliques nela, esse modelo aqui ó, porque nós estamos trabalhando desse lado aqui ó, tá, então, esse aqui, clica nela, e vamos utilizar aqui, qualquer ferramenta para desbaixo que você desejar, vamos utilizar aqui, essa aqui de, 55 graus, muito utilizada, essa aqui também, triangular, TNMG, então, vamos dar aqui ok, tá ok? então, clica aqui, segura e arrasta, e solta na posição 1, e montar ferramenta, ok? e dá ok, então, nós já colocamos, tem, aqui ó, realmente está errado aqui ó, a N280 está errada, tá vendo, P de 113, é 130, vamos, depois nós, nós conferimos isso aí, tá vendo, tem muito bom, ele é muito bom para aprendizado, esse software, bom, então, aqui gente, o que nós temos que fazer, posicionar ela aqui, e fazer o zeramento do G54, que é o zero peça, e o das ferramentas, então, vamos aqui ó, vem aqui nessa caixinha, aqui comigo, passa aqui em cima, ajustar para dar peça, posicionamento rápido, clica aqui no centro, e dá ok, ok? jóia, então, vamos zerar aqui ó, vemos aqui, posição, que, é informando onde que está, essa ferramenta, aqui temos o programa, a parte de programação, e temos o próximo aqui, que é, setting, configurações, offset, setting, clica nele aqui, vamos aqui em trabalho, aqui ó, clica nesse botãozinho de baixo, aqui de trabalho, e nós vamos aqui no G54, o X zero, nós vamos mexer, somente no Z, Z zero, medida, ok? então, aqui ó, aqui, a partir daqui agora, todas as ferramentas, onde que eu zerar elas, se eu, por exemplo, se eu movimentasse aqui, dois milímetros, o zeramento delas, vinha dois milímetros para cá, se eu tivesse zerado aqui na placa, e colocasse que essa peça tinha cinquenta, e colocasse aqui, mais cinquenta aqui, ela ia deslocar o zeramento, da faça aqui da castanha, mais cinquenta, ok? então, vamos, volta aqui novamente, e vem aqui em offset, no primeiro, sem contar a setinha aqui, que é para voltar, clica aqui em offset, está em desgaste, está vendo? você vai passar aqui, para a geometria, x zero, medir, já está zerado, no x, vamos zerar apenas no z, z, zero, medida, certinho, ok? z, você digita o eixo, e o valor que você quer, medida, aqui, de baixo, ok? tranquilo, vamos afastar, essa ferramenta aqui, você pode, você pode afastar manualmente, aqui, esse aqui é o jog, clica no eixo, que você deseja, vamos afastar em z primeiro, depois em x, ou você pode pegar a referência aqui, e voltar aqui no eixo x, que vai automático, está vendo aqui, que o u é zero, tranquilo gente, agora o que nós temos que fazer, zerar a ferramenta 2, e acionar, e colocar uma ferramenta 2 também, que é a ferramenta de acabamento, então, vamos gerenciador de ferramenta, clico aqui na 2, aqui embaixo, clico nessa daqui, e vamos colocar essa aqui, de 35 graus, tranquilo, não podemos colocar outra também, pode ser ela mesmo, se você desejar, então, ok aqui, clico, segura e arrasto, e volto a posição 2, e dou ok, está vendo, eu somente acionei, coloquei ela lá, e não fiz a rotação, da placa, se fosse para você fazer isso, no torno CNC, na máquina mesmo, você tem que vir aqui, MDI, coloca em programa, clica aqui, MDI, MDI, aqui de baixo, ok, e coloca, D, 0202, End of Block, e insert, e dá, ciclo start, vai pedir para referenciar, o eixo X, pronto, vamos voltar aqui, no eixo Z aqui, aqui, cadê você, cadê você, sumiu, bom, aqui, deixa eu olhar, aqui de perto, vamos lá, de novo, MDI, clica aqui, T0202, e aperta, ciclo start, vendo, isso que você faz, na máquina, tá ok, se fosse aqui, era somente, você clicar aqui, no ajustar para, da peça, nesse aqui, lá de cima, na verdade, clicar na 2, aqui, e montar a ferramenta, ok, já virava, então, vamos fazer o zeramento dela, aqui agora, o preset dessa ferramenta, então, vamos aqui, clico aqui, nessa caixinha aqui, com a sua setinha verde, posicionamento rápido, clico no centro, aqui, e dou ok, vamos, setting, que é a próxima, já está aqui, vamos voltar, para a gente ver, geometria, e você vai zerar a 2, aqui, o código 2, aqui, dessa ferramenta, Z, zero, medida, está ok, tranquilo até aí, isso, então, gente, agora, nós já fechamos aqui, a nossa parte de zeramento, já zeramos, vamos só afastar aqui, agora, e o que, que nos resta aqui, agora, vamos colocar em programa, passa aqui, para o automático, e, nós temos que, trocar lá, está falando que, está errado, lá na G70, que está aqui, bem aqui, no finalzinho, P de 113, nem existe, essa linha, P de 130, e, alterar, ok, agora, está certo, olha, antes, deixa eu tirar, esse código daqui, uma coisa, que, para a gente fazer, antes disso tudo, é, a gente, contar uma verificada, você vem aqui, medir, e vem aqui, medir caminho, olha lá, você vai olhar, a usinagem, olha, olha que interessante, repara bem aqui, para vocês verem, então, essa parte vermelha, aqui, é o faceamento, e aqui, o desbaixo, está vendo, e, o verde, aqui, é a operação, de um G70, que é o acabamento, ok, então, vamos medir, sair do modo de medição, e vamos voltar aqui, ok, deixa eu ver, uma vista um pouco melhor, aqui, para trabalhar, para a gente, chegar direitinho, vou passar aqui, para o automático, e somente, dar ciclo start, olha, passeamento, deixa eu ver, um pouco, ok, bem rápido, né, vamos de novo, começa a ser usinada, material bruto, clica no material, dá enter, depois eu vou mexer, na velocidade de reprodução, clica em automático, e, dá ciclo start, passeamento, e, o, desbaste, uma coisa aqui, está vendo isso aqui, gente, olha, essa linha verde aqui, por que que veio aqui, onde eu coloquei, o início do programa, que eu falei para vocês, que não era o ideal, está vendo, eu tinha praticamente certeza, que ia dar isso aqui, olha, então, é bom você, observar muito, o que que você está programando, então, aqui, D02, ao invés de C80, que é X de 30 aqui, nós vamos trocar aqui, para X de 82, e vamos ver na prática, o que acontece, isso de propósito, para mostrar para vocês, ok, então, vamos passar para o automático, e ela vai fazer a leitura, olha a diferença que é agora, está vendo que o verde aqui, você lembra que estava aqui, bem pertinho aqui, o que que ia acontecer, dependendo, se esse diâmetro fosse maior, ele voltava aqui, pum, colidia, está vendo, então, você tem que colocar aqui, esse diâmetro aqui, o mesmo diâmetro do torneamento, para evitar problemas de colisão, e a nossa peça ficou perfeita, lisinha, olha para vocês ver, esse simulador que é muito top, e vale a pena vocês comprar, adquirir, viu gente, vocês podem baixar a versão, teste aí, por um mês, gratuito, e depois, se vocês gostarem, fazer aquisição, a licença de um ano, ou a licença aí, é, é, enquanto você estiver vivo, eu esqueci qual que é a palavra correta, para isso, bom, olha, vamos lá de novo, vou mostrar o material bruto, clica aqui, e dou enter, no teclado, e você pode aqui, simulação rápida, tranquilo, bom, então, nós encerramos, nossa videoaula, por aqui, mas antes disso, eu queria mostrar para vocês, mais uma coisa, deixa eu mostrar aqui, deixa eu achar aqui, coisa rápida, vista em 2D, também tem, nós temos a opção de, enxergar aqui, em 2D também, só para vocês, conhecer algo novo aqui, então, vamos passar o material, peça de usinado, material bruto, clica aqui nele, e dou enter, no teclado, ok, só dar enter aqui, automático, e dar start, deu erro aqui, nesse tipo de simulação, tá, isso aqui não é um, não é um, um bate, ah tá, eu não tinha dado, deixa eu trocar o material, deixa eu fechar, errado, peça de usinada, material bruto, eu vou colocar esse material, um pouco, deu ok, bom, deixa eu voltar aqui, afastei, vou resolver, é justamente o que eu falei com vocês, de resetar, para você começar, o material, ok, material bruto, vamos trocar o material de novo, dou enter, está vendo, vamos colidir, vamos colidir aqui, de propósito, para vocês verem, é só fazer isso aqui, passada de 54, automático, até agora, e dar start, não bateu, mas se fosse na máquina, não tinha batido, esse aqui, é um mecanismo, aqui desse software, ok, olha que simples, muito bom, é um outro exemplo, aqui para vocês, ver, então, nós encerramos nosso vídeo, por aqui, um grande abraço, fica com Deus, e até o próximo vídeo.